A economia brasileira ficou estável no terceiro trimestre de 2011, na comparação com os três meses anteriores. No segundo trimestre, em relação ao primeiro, a economia havia registrado crescimento de 0,7%. Para o ministro da Fazenda, Guido Mantega, essa situação é temporária. Segundo ele, as medidas tomadas no início deste ano para conter a inflação, além da crise internacional, contribuíram para esse resultado. A economia brasileira ficou estagnada no terceiro trimestre deste ano, segundo o IBGE. Os setores que apresentaram redução na atividade econômica entre julho e setembro foram quatro. Serviços, menos 0,3%. Indústria, menos 0,9%. Consumo das famílias, menos 0,1%. E o gasto do governo, menos 0,7%. Já a agropecuária teve crescimento positivo no período de mais 3,2%. Essa situação da desaceleração é passageira, é do terceiro trimestre e no quarto trimestre nós já teremos uma outra situação. A economia no quarto trimestre já estará acelerando porque uma parte das medidas que nós tomamos já estão sendo revertidas. Os reflexos da crise econômica internacional e as medidas tomadas pelo próprio governo no fim do ano passado para conter a elevação de preços, como por exemplo o encarecimento do crédito, medidas que agora estão sendo revertidas, foram os motivos apontados para o resultado da economia brasileira no terceiro trimestre. A diferença de outros países cujo crescimento cai por causa fundamentalmente da falta de mercado e da crise, nós aqui temos a possibilidade de uma aceleração do crescimento, porque é só reverter os instrumentos que nós pusemos em funcionamento nesse período. Se no terceiro trimestre a economia do país não cresceu, o mesmo não pode ser dito sobre o acumulado do ano. De janeiro a setembro, o conjunto de riquezas produzidas pelo país, o PIB, aumentou 3,2% em relação ao mesmo período de 2010. E as perspectivas para 2012, segundo o governo, são boas. Um crescimento mínimo de 4, um crescimento máximo de 5%. Nós trabalhamos com esses números. Nós temos todas as condições para ter esse desempenho, porque uma parte da desaceleração da economia, ela foi provocada pelo próprio governo. O governo queria moderar uma economia que estava crescendo muito forte e não permitir que a inflação se difundisse na economia. Para a população brasileira é muito importante o controle da inflação. E esse governo tem um compromisso forte em não deixá-la retornar. Em nota, o Banco Central afirmou que a demanda doméstica continua sendo o principal suporte da economia brasileira diante do cenário internacional. Nos últimos quatro trimestres, o consumo das famílias aumentou 5,4%. Essa expansão foi impulsionada, segundo o Banco Central, pela oferta moderada de crédito e pela geração de emprego e renda.